Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Fizio, vamos lá então da sequência da nossa Master League com a Ponte Preta. Estamos no 11º episódio, é a 12ª rodada, estamos no G4, na 4ª colocação, com 18.5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E no último episódio, galera, a gente vinha de 3 vitórias seguidas, a gente tinha o Curitiba dentro de casa, tinha tudo pra conseguir mais uma vitória, encostar ali no Atlético Mineiro, mas a gente tropeçou, perdeu de 3x0 no Moisés do Carelli, jogando no modo crack. Você que não tá ligado, não tá acompanhando a série, é o seguinte, todo jogo dentro de casa eu jogo no modo crack, jogos fora de casa eu jogo no modo estrela. Com certeza o modo estrela sempre é mais difícil, então claro, se a gente for fazer uma comparação com o futebol de verdade, todo jogo fora de casa o time tem mais dificuldade, então essa é a ideia que eu quis trazer aqui pra série. Bom galera, a gente pode pagar muito caro a derrota que a gente teve pro Curitiba dentro de casa, porque agora a gente vai visitar o Figueira, o jogo é fora de casa, é pedreira, é modo estrela, se perder, esquece o G4, a gente vai tá fora com certeza. Então, vamos lá tentar recuperar esses pontos agora. E é isso aí pessoal, estádio Orlando Scarpelli, a casa do Figueirense, recebendo aí a Ponte Preta, que é a quarta colocada do campeonato, eu não me atentei aí que posição que tá o Figueira, mas não interessa, pode tá na primeira posição, pode tá na última, a gente tem que jogar com a mesma seriedade, porque se a gente vacilar, a gente sai do jogo 4. E vocês notem a novidade aqui na gameplay, Facecam com o Chrome aqui, a tendência é trazer aí a Facecam com mais frequência e com o Chrome aqui também com mais frequência, principalmente nas lives, e olha a bola enfiada pro Juninho, a casa vai cair, que finta maravilhosa ali, afasta, 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 de qualquer maneira, quase, quase, eu falando aqui das novidades do cara, eu quase tomei o primeiro gol aqui no Orlando Scarpelli, um arcaico, nada com o Elias, a bola solta ali pro Leandro Silva, puta, meu controle não tá legal, cara, meu controle não tá legal, você viu que o jogador simplesmente parou de correr, vamos ainda, puxando o contra-ataque pra ponte, olha o Wagner Love pedindo, já soltou pro Wagner, já escapou da marcação, bate daí Wagner Love, bate pro gol, meu Deus do céu, que pancada bonita do Wagner Love, primeiro ataque com muito perigo da ponte preta quase, quase que a gente abre o placar aqui do Orlando Scarpelli, olha isso, puta, passou perto demais, o goleirão Felipe ali vai mandar a bola pra frente, 12 minutos de jogo, a ponte preta vem de derrota pro Coxa, jogando no Moisés Luccarelli, tá quarta colocada a ponte, tá na zona da Libertadores, vamos lá, a gente não pode escapar aqui do G4, senão já sabe que é complicado depois de alcançar, teve a tabela ali, o P2 acabou deixando a bola escapulir, é bola pra equipe da ponte preta, Matheus Jesus, tocou pra Christian, isso já domina, vem conduzindo ali pro time da ponte, a passagem do Nino paraíba, sempre descendo muito forte ali pela direita, quem tá pedindo ali no meio é o Love aí, tocou errado nos pés do zagueirão da ponte, olha a bola enfiada, Matheus Grolli, todas as Grolli, olha a invertida e errada, tocou nos pés de Elias, agora complicou, complicou, tira daí, tira daí, boa Grolli, conserta tudo, mas que vacina hein, soltou ali pra Wellington Paulista, quem tá pedindo ali no meio, é só soltar no meio, é só soltar no meio, boa bola pra Felipe Mesa, pra fazer Felipe, aí o Xará Felipe estragou tudo, fez uma grande defesa, chegou com tudo a ponte preta ali, quase, quase, que a gente abriu pela cara, não tá não, o Werner Wagner logo a bola no meio, o Wellington Paulista, gol da ponte preta, é isso aí, o Wellington Paulista abriu pela cara, aqui o camisão número 18 da ponte, eu jurava que tava impedido o Wagner Love, eu nem dei sequência na ração aqui, mas pra mim a surpresa não tava, ainda bem, gol da ponte, 1x0 fora de casa, resultado importante demais, pra manutenção, da equipe de Campinas no G4, olha lá, não tava impedindo não, colou, tava sozinho ali, só tocou na saída do goleiro, agora a ponte abriu pela cara, aqui no Moisés do Caio, muito bom galera, 40 minutos do primeiro tempo, a ponte faz 1x0, jogando fora de casa, aqui em Florianópolis, tá bem o Wellington, já tocou pra Elias, olha a bola enfiada ali, pro Leandro Silva, o Gilson tava esperto, conseguiu fazer o corte, olha a bobeira, olha a bobeira, ah não pode fazer isso, meu Deus do céu, aí o Marcão agradeceu, a bobeira do Gilson, tocou ali no pé do Marcão, e aí meu, não adianta ficar nervoso, o João Carlos ali, vássaro total, tempo vai passando 44 minutos, a ponte acaba de sofrer o gol de empate, lá vem Felipe Menezes, já tocou ali buscando, o Wellington Paulista, vem o corte, e apita o árbitro, fim de papo aqui no primeiro tempo, o Figueirense 1, a ponte preta, também tem 1, já passou o Nino Paraíba, vamos Nino, se mete aí Nino, a bola enfiada buscando o Wagner Love, houve o corte ali, antes da chegada dele, olha o lançamento, toma cuidado aí, vamos Christian, subiu, não achou nada, a bola soltou para Gilson, teve a infelicidade do lance ali, do gol do Figueirense, o Matheus Jesus, voltou para Gilson, meio que na fogueira, subiu para o Felipe Menezes, vem conduzindo, o Fabinho chega junto dele, olha o Wagner Love pedindo, tocou ali, o Zagito estava esperto, já fez o corte, vamos chegar galera, vamos chegar junto, Marcão já dominou, fez o giro, lançamento buscando ali o Pedroso, vem chegando o Nino Paraíba na marcação, faz um giro, um Nino Paraíba, ainda tentou fazer o corte, a bola bate nas pernas dele, vai para fora, tem a substituição no time do Figueirense, está entrando aí o Thiago Heleno, saída do tal do Pedroso, o Thiago Heleno está na cobrança do lateral ali, já deu de graça para o Matheus Jesus, lá vem Ponte, ah, mas toca direito Ponte Preta, olha a bola solta ali para Thiago Heleno, vai vir a bola na área da Ponte, já soltou para Juninho, olha o Elias, dominou, já fez o giro, tocou para Marcão, pode fazer o gol, bateu, é gol, gol, é do Figueirense, eu estou falando, gente, a gente dá bobeira, e aqui o modo estrela não tem jeito, porque eu acho que uma das grandes dificuldades para a gente conseguir ganhar o jogo, é porque o goleiro não pega a bola, simplesmente o goleiro não pega a bola, aí um chute fraco, mas o suficiente para vencer aí o nosso goleiro João Carlos, ele está aí, vira o jogo, o time do Figueirense jogando no Orlando Scarpelli, aí ó, girou o Elias, o Grolli não conseguiu fazer o corte, o Marcão estava sozinho ali no meio, o que chegou atrasado, ele fez o giro, bateu, e o goleiro aceitou, simplesmente o goleiro João Carlos aceita o chute, totalmente defensável, Vitória que estava, a gente saiu na frente aqui, acabou entregando a rapadura, são 40 minutos do segundo tempo, lá vem Denner, já soltou para Marcão, olha a manifestada para Elias, chega junto, olha lá o Elias fez grande finta, agora tira daí, tira daí, boa João Carlos, vamos que vamos, 87 minutos, o tempo está passando, a Ponte vai conhecendo mais uma derrota aqui no campeonato, Felipe Menezes, já tocou para Wellington Paulista, olha o Wagner Love pedindo, boa Wagner, bate daí Wagner, bate Wagner Love, vamos lá Christian, acerta o pé aí Christian, olha a bola na área, vamos ver quem soa, Wagner Love afasta, Gilson, vai Felipe, vai Felipe, bate daí Felipe, a bola vai para fora, é galera, vamos nos despedindo do G4, não tem como se manter no G4, a gente já estava ali praticamente fora, bateu ali, o Wagner Love escapou, abaixou ali para a bola passar por ele, mas a bola raspa atrás, mas vai para fora, disparou o Felipe ali, dois minutos já cresce, vai acabar o jogo, e fim de papo aqui no estádio Orlando Scarpelli, pagamos caro aqui, o vacilo da nossa zaga, a falha do goleiro, e é isso aí, Figueirense fatura dois, vamos para cima da ponte, vamos ver como ficou a nossa classificação, depois dessa derrota, segunda derrota seguida aqui no campeonato, vamos lá, e depois dessa nova derrota, gente, a gente caiu para a sexta colocação, na frente tem Atlético Mineiro com 26 pontos, o Santos está com 22 pontos, o Vasco da Gama tem 21, junto do Internacional também com 21, o Joinville também acabou passando a gente, está ali na quinta colocação com 19 pontos, a gente vem na sequência com 18, aí depois, olha só, 17, 17, 16, 16, 16, isso tem um monte, a gente perdeu mais um jogo, galera, ó, é lá da décima posição para baixo, então não pode vacilar, o nosso próximo adversário é o Fluminense, galera, o Fluminense está na décima terceira colocação, com 16 pontos, então, se perder o Fluminense, passa a gente, o jogo é dentro de casa, vamos jogar no modo crack, a gente precisa ganhar, não tem outro resultado, nada interessa, é só a vitória, só que você já sabe, isso é no próximo episódio, então, deixe seu like aí, se você gostou, se você ainda não é inscrito, curtiu o vídeo, se inscreva aí, para não perder a sequência, da Ponte Preta, aqui no Campeonato Brasileiro, da Master Liga, beleza pessoal, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu pessoal, até mais, fui!